Eu vi essas mãos do Senhor, que pão deram à multidão, chamando gentis criancinhas, e abençoá-las então. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por Ti. Mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por Ti. Aos pobres e fracos erguiam, curavam qualquer sofredor, serviam choupadas humildes, exemplificavam o amor. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por Ti. Mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por Ti. Mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por Ti. Mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por Ti.